Uma operação contra a pesca predatória no Tocantins apreendeu mais de 150 quilos de peixes nos últimos três dias. Segundo a Polícia Militar Ambiental, os pescados estavam presos em mais de 10 mil metros de redes que foram encontradas nos rios Tocantins e Araguaia. Todos os peixes foram doados a famílias carentes. A Operação Piracema foi realizada pela Polícia Militar Ambiental e o Instituto Natureza do Tocantins, o Naturatins, nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, no trecho entre Itaguaatins e Araguaatins, no norte do estado. Em barcos, as equipes de fiscalização fizeram vistorias e encontraram as redes cheias de peixes. As ações têm o objetivo de coibir a pesca predatória e o transporte ilegal de pescado até o dia 28 de fevereiro de 2022, período em que as espécies se reproduzem em rios e lagos. Os pescadores que não respeitarem as restrições podem responder por crime ambiental, ter o material apreendido e pagar multa. O valor pode chegar a 100 mil reais. Depois de retirados, os peixes foram colocados em caixas térmicas e doados às comunidades carentes de Araguaatins e Sampaio. O Naturatins recebe denúncias de crimes ambientais, como a pesca, em período de piracema. Os contatos podem ser feitos através do Linha Verde 0800 063 1155 ou do Linha Verde Zap 63 99106 7787. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Também é possível registrar denúncias através do site do Naturatins.